E aí galera do canal Cortonic Sampaio, vindo aqui para responder uma dúvida de um colega inscrito Ele perguntou se o Xemetril pode ser usado como preventivo para doenças ou se pode ser usado também para o combate Bom galera, antibióticos, medicamentos, eles devem ser usados de forma para combate das doenças No momento em que a gente aplica um antibiótico sem que a ave esteja necessitando daquele antibiótico naquele momento Ou ela não tenha nenhum tipo de enfermidade, isso aí pode acontecer de prejudicar futuramente a ave Quando em algum momento ela precisar daquele antibiótico, talvez ele não faça mais efeito Então é necessário tomar o medicamento no momento certo Isso acontece também com os seres humanos Tem alguns medicamentos, tipo azitromicina e outros medicamentos que você tem que seguir ali um padrão de dias O médico passa ali 7 dias, 10 dias e você não pode quebrar aquela regra Porque isso pode intensificar a ação do micro-organismo no momento ali que você precisar realmente tomar o antibiótico Aquele micro-organismo já vai estar mais forte e o remédio não vai combater Bem assim é nas aves Agora tem muitos meios de a gente prevenir várias doenças Tipo a coriza infecciosa, você pode prevenir a coriza infecciosa Não deixando com que a ventilação alcance as suas aves de maneira direta O frio também tem pessoas que deixam aqui, por exemplo, tem quintal e deixam a gaiola ali, o viveiro no fundo do quintal e a noite faz frio A noite é úmido, isso faz com que ocorra a umidade e o frio cause a coriza infecciosa Então existem meios de prevenir Não deixando as aves no frio, não deixando as aves expostas à umidade Dando uma alimentação correta Deixando as suas aves aí sempre com água limpa Esses são os melhores meios de prevenção que há Agora no momento que elas estejam doentes realmente Aí você tem que observar qual medicamento que ela está precisando Porque também outra coisa que acontece é que a gente às vezes dá um remédio errado Usa um remédio para qualquer tipo de doença Não é assim Cada remédio vai agir em um determinado problema, em uma determinada doença Então espero ter ajudado, respondido aí E até os próximos vídeos